Aqui, até porque cada um é 15 conto, mano, é muito caro isso daqui, velho, muito caro mesmo! Seguinte, galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Hot Upgrade. Eles me deram aqui diversos itens para tentar dar uma multiplicada, né, pegando um outro item de algum valor mais caro. E, mano, se vocês entrarem aqui no Hot Upgrade pelo link da descrição, logarem com a sua Steam, e após isso, clicar aqui nessa aba de Rewards, e aqui em cima, nesse espaço, você colocar o código HIAN, e depois clicar aqui em Hidden Code, você estará ganhando um dólar de graça para apostar aqui no site, tentar ganhar alguma skin. É um dinheiro bom, mano, um dólar, se você tiver sorte, você consegue pegar uma skin bacana. Só que eu quero fazer uma promoção diferente aqui com vocês. A promoção é a seguinte, todo mundo que utilizaram o meu código e tiraram uma print da tela, provando que utilizou o meu código, e mandaram essa print pra mim lá no Twitter, com alguma hashtag em referência a 100k. Então, tipo, hashtag Dog 100k, hashtag Rian 100k, hashtag Cachorro 137 100k, sei lá, mano. É só fazer alguma hashtag, tirar a print da tela, né, provando que você utilizou o meu código, e aí eu faço um sorteio só pra quem fez isso, demorou? Então não percam essa oportunidade, o link do Hot Upgrade estará aqui na descrição. Vamos começar aqui dando upgrade nas skins, né, eu tenho diversas skins, principalmente essa aqui de 232 dólares, que eu vou deixar pro final. Vamos começar aqui tentando dar upgrade nessa AWP Man on War, né, a gente tem que clicar aqui em Custom Item, Custom Item, vamos tentar transformá-la nessa faquinha aqui, mano, os 53 dólares, a chance é só 16%, será que a gente consegue? Não sei, vamos ver se vai? Não foi, beleza, não tem problema não. Então vamos tentar a mesma coisa, só que agora com essa Fevered Dream, vai, Custom Item, e vou selecionar aqui a mesma faca, vai, upgrade, será que vem? Por favor, venha. Não foi de novo. Vai, vai ser difícil, mas vamos tentando. Vai, por favor, agora que eu queria. É, não foi. É só uma faquinha, cara, e nem uma faca tão bonita, é uma Guts Safari Mesh, eu não tô pedindo muito. Ué, mas tá difícil, mano, tá difícil. A chance é pequena, pessoal, também, olha o que eu tô tentando fazer, transformar um item de, sei lá, 10 dólares pra um item de 50. É difícil, mas vamos tentando que eu acredito que uma hora vai. Vai, vem. Não foi de novo. Mano do céu, é, a situação tá ficando bem feia pra nós. Tá, assim, a gente não conseguiu com aqueles itens, eu acho difícil que vamos conseguir com esse cano curto e que a gente conseguiu. What the hell, mano? Uau! Mano, com um cano curto de quarentena, eu falei, uma hora vai, cara, uma hora vai. Agora vamos tentar dar upgrade nessa Guts, vai. Então eu vou aqui escolher o que? Hum... Eu vou escolher o que é essa, a Flip Doppler. A chance de 35% é uma chance pequena, mas vamos ver se dá, velho. Vamos ver se dá. É uma faca, vamos ter uma faca boa e não deu... Ai, mano. Foi muita besteira, cara. Eu soei tanto pra conseguir essa Guts e eu aposto assim do nada. Eu fui um idiota mesmo, essa é a real. Vamos tentar transformar agora essa Mac 10 nessa M4A4 StatTrek. A chance de 56% será que vem pra nós, mano? Por favor. É, a gente não tá com muita sorte. MP9 pra Fever Dream. Beleza, conseguimos. Boa, cachorro. Cara, eu vou tentar pegar aquela Guts de novo. A chance é de 12%. Eu acho que é muito difícil que a gente consiga, mas eu vou tentar. É difícil, é bem difícil. Não é pouco difícil, não. É muito difícil. Vamos tentar novamente essa Guts. Vai. Fever Dream pela Guts. Mano, por favor, tem que vir, cara. Tem que vir. Eu tô querendo muito. Eu tô querendo muito. Pessoal, vou colocar um item mais caro, mano. É uma Carambit. Ela custa 232 dólares. E o que a gente vai tentar, velho? O que a gente vai tentar? A gente vai tentar transformá-la nessa Carambit Fade de 473. É uma chance, assim, tipo... Não é uma chance tão baixa, mas nem tão alta. Vamos ver se a gente consegue. Ih, a gente não conseguiu. Eu fui muito consequente. Eu não deveria ter apostado aquela Guts numa porcentagem tão baixa, né? Eu deveria ter ido de pouquinho a pouquinho, como eu faço em outros sites. Mas, enfim, não deu. O link do Hot Upgrade estará aqui na descrição. Então, mano, todo mundo que entrar e utilizar o meu código Rian, é só Rian, nada mais. Mandar print lá no Twitter com alguma hashtag envolvendo o meu canal ICMK. Estará participando do sorteio de um item que eu vou escolher agora. Aqui tem que eu posso escolher. Essa Fervidrine é uma WP bonitinha. Pelo menos eu acho que eu já consegui o upgrade. Então, mano, sorteando aqui essa Fervidrine pra vocês, é só cumprir o requisito que eu já disse anteriormente. E é nóis, mano. Hot Upgrade. O link do site tá aqui na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian. E, galera, hoje eu não vou enrolar. Hoje eu vou direto ao ponto. Mano, basicamente, é mais um vídeo daqueles onde eu vou abrir as cápsulas de adesivos do próximo Major, né? Bossa 2018. Esse vídeo aqui será focado nas cápsulas de autógrafos. Eu comprei 30, só que eu não aguentei e já abriu uma. Então, eu vou abrir 29 aqui no vídeo. E de bônus, eu comprei 4 ou 5, né? Foram 4 dos times. Então, manos, vamos ver se a gente tem uma sortezinha. E pra me dar sorte, né? Sorte entre aços. Porque esse cara é um azarão do caramba. E aí, fala aí, mano. Tô doido. Tchau. Tchau, Vê. No último vídeo, eu comecei a abrir ainda dos autógrafos. E depois eu fui pelas dos times. Só que eu já falei o contrário, mano. Eu já vou começar aqui com eles. Pra ver se dá um pouquinho mais de sorte. Porque não deu. Eu queria só um desse. Da crente. Mano. O das tralhas brilhante tava chica, mano. Não, tio. Holográfico, tipo, se é a caixa ou é holográfico, é brilhante, tá ligado? Então... Ah, de qualquer jeito. É, não valeu a pena, não. Então, vamos lá. Vamos abrir direto aqui, sem muito rolação. Como eu falei já que hoje é muita coisa, eu não vou enrolar muito. Vamos ver o que vem agora. Das tralhas, mas não é o que eu queria, mano. Nossa, esse aí é louco, velho. Não, mano. Tem que ser um rosinha, velho. Não, velho. Holográfico tá bom. Não tá. Não vale quase nada isso daqui, velho. Vai. One hundred trees brilhante agora. Tenho certeza, mano. Será que vem mesmo, velho? Nossa senhora. Relaxa. Esse daqui é só um aperitivo. Por isso eu comprei só quatro desse daqui. Até porque cada um é quinze e quinto, mano. É muito caro esse daqui, velho. Muito caro mesmo. Caraca. Olha isso. Ficou entre dois, mano. Ah, tudo bom. Galera, já que eu já tenho um da Virtus Pro desse daí que eu peguei no último vídeo. Como eu fiz no último vídeo, né? De escolher um comentário e fixar pra ganhar o adesivo. Eu faria o mesmo com esse daqui da Virtus Pro. Então, mano. Todo mundo que comentar aqui nos comentários é óbvio. Hashtag major. Assim como tá aí na tela agora. Depois de vinte e quatro horas que eu lançar esse vídeo, eu estarei escolhendo um vencedor aleatório, né? No último, eu pedi pra minha namorada escolher qualquer comentário. E ela escolheu lá um molequinho qualquer que ganhou. E agora eu faria a mesma coisa. Todo mundo que comentar hashtag major aqui nos comentários é óbvio. Então, vamos lá, pessoal. Sem enrolação, vamos abrir todas as cápsulas aqui, ó. Dos autógrafos. E o nosso objetivo é pegar um dourado, né? Mas se vier um brilhante de algum jogador brasileiro, mesmo que não seja brasileiro, eu já tô feliz. Então, vamos lá, sem muita enrolação. Porque quando enrola o negócio não dá bom, né? Não, Felipe? Olha o primeiro aí, ó. Do mole, já ganhou um desse cara, né? Já veio bom. Nossa, dizem que dá sorte quando vem esse cara. Nossa, é verdade, né? Nossa, tipo, diz ali quando ele ganhou do mole e não é brilhante. O próximo é dourado. Meu Deus. Talvez eu escolha mais um, passou um douradinho que eu vi, você viu? Eu vi. Veio do Fallen, é, veio do Fallen, mas não é o brilhante. O Fallen. Se fosse o brilhante, seria bem mais interessante. Mas, vamos continuando aqui. Aí, ó. Passou o do Coldzera brilhante, mano. Veio do Beat. Beat, brilhante. Boa. Brasileiro aqui, mano. Jogador do Team Vila Mix, né? O 100 Thieves. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguns brilhantes. Mas, o meu objetivo mesmo é sair um dourado do Lucas 1. Brilhante também. Ai. Lucas 1 brilhante, velho. Tá dando sorte. Caraca. Agora só falta do Henrique, do FNX e do KNG. Nossa, já pensou que eu consigo fechar a line dos caras aqui? Seria top, hein, mano? O que que vem agora? Nossa Senhora do Céu. Esse cara traz sorte? Não. É depois desse agora. Depois desse vai ter sorte, ó. Agora não vai ter sorte, mas o próximo vai. Ó. Agora vai dar sorte. Nem quando vem o Mou. Dá sorte, certo? Sim, pessoal. Se vir o Mou, passa um, o outro é sorte. Putz. Sério, você tá ganhando repetido, mano. Pelo amor de Deus. Ai! Ai, é brilhante. É brilhante. É brilhante. Tá bom. Tá bom. Como se pronuncia daqui, mano? Que isso? São três caras no tipo só. Que isso? Aqui, ó. Meu Deus, mano. Eu dou fluxa. Ai. Dá neox. Sério que não é de um dourado, mano. Porque ele é muito um dourado do Fallen, cara. Sério, muito um douradinho do Fallen. Ah, mano. Dourado de Maus. Brilhante. 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 Por ser brilhante, já tá bom. Já vale um pouco mais. Mas eu queria um dourado, cara. Qualquer jogador. Biali. Já tenho desse maluco, velho. Eu tenho três do Biali, cara. Tem que vir um dourado. Eu não tô acertando, mano. Eu acho. FNX, mas não é o brilhante, cara. Podia ser o brilhante do FNX. Não é o brilhante, mas... Pô, o adesivo eu sempre valorizo depois de um tempo, galera. Assim, de cara, é difícil... Tá, mais um brilhante. Tá bom. Mas eu quero mais brilhantes. Pessoal, por enquanto o que eu peguei de pegar foi o do Lucas e do Beach. Baixa píceps brilhante. Podia ser o do Levi. O do Pasha também é bom, hein. É brilhante sim. O do Pasha tá bom também, mano. Será que é agora, mano? Brilhante. Tá bom. Tá bom. Ó, um dourado, ó. Entendeu a piada? Três chances, galera. Três chances. Pra eu ganhar um adesivo dourado. Tá complicado, mano. Tá muito complicado. Putz. Ah, do Henrique não é dourado, mas pelo menos é do Henrique, né, galera? Então, ó, vejam bem. Acabou aqui todos os meus adesivos, né? Só que vamos ver aqui quais são os adesivos legais que eu peguei. Então, começando aqui, pessoal. Começando aqui pelo adesivo do Beach, né? Da 100 Thieves. Brilhante. Foi um adesivo legal aí, né? Que eu gostei bastante. Temos aqui outro brilhante. Temos aqui o do Lucas 1. Também brilhante. Muito, muito legal. O que mais aqui? Pegamos aqui mais uns brilhantes. Pegamos o do Pasha, que é um jogador que eu gosto bastante, né? Da Virtus Pro. Muito legal também. Temos aqui o do Henrique, que eu surtei no último vídeo. Agora eu vou ficar um pra mim. E também pegamos aqui um do Fnex. Cadê o do FNX aqui, ó? Do FNX. Infelizmente, eu não peguei nenhum dourado. Só que, galera, vamos fazer o seguinte. Se vocês querem que eu continue trazendo esses vídeos, abrindo as cápsulas de autógrafos, até conseguir um dourado do Fallen, não sei. Digam aí nos comentários. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Eu, o Ian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!